Ela é universitária, toda certinha aqui bebê Sempre a melhor da sala, a mais delícia do saber Mas quando viu a gente colando no fluxo Até sonhou alto como ela queria ter Astúcia pra saber o que fazer lá fora Meu bem, não chora que hoje eu vou te dizer Dona Raba, repara o que fazer Kiki não para, rebola e destrava Porque o que eu quero é ter você Kiki não para, rebola e destrava Já que tu quer aprender Kiki não para, rebola e destrava Porque o que eu quero é ter você Kiki não para, rebola e destrava Já que tu quer aprender Ela é universitária, toda certinha aqui bebê Sempre a melhor da sala, a mais delícia do saber Mas quando viu a gente colando no fluxo Até sonhou alto como ela queria ter Astúcia pra saber o que fazer lá fora Meu bem, não chora que hoje eu vou te dizer Kiki não para, rebola e destrava Porque o que eu quero é ter você Kiki não para, rebola e destrava Já que tu quer aprender Kiki não para, rebola e destrava Porque o que eu quero é ter você Kiki não para, rebola e destrava Já que tu quer aprender Kiki não para, rebola e destrava